É acidente pessoal, eu puxei no Google Maps aqui, é acidente Antes de chegar na entrada Fernão Dias Porque é estranho pessoal, se eu soubesse que aqui formava congestionamento na Expresso Eu não tinha vindo pra esse caminho Aí eu pegava Adão Pedro Porque nesse sentido aqui é marginal de ET pessoal, você cai lá do meio ali na central O trânsito flui bem, vai embora Muito mais rápido, mais perto Do que eu pegar Adão Pedro que é muito mais pesada Enfim, mas você vai imaginar que tinha acontecido um acidente Eu não escutei nada no rádio, eu tô mexendo no rádio Tentando ouvir, tentando ouvir A Expresso é livre pessoal, é 90 por hora caminhão aqui Eu já tava lá, quase chegando na Rodovia dos Bandeirantes Se não fosse esse acidente Flui que é uma beleza Mais a marginal de ET ali, mas mesmo assim Você anda na média de seus 50 por hora ali na marginal de ET Rapidinho se já tá lá na Rodovia dos Bandeirantes O Bandeirantes é 90 também Só retão Mas Tem um imprevisto né pessoal, que a gente sempre fala A viagem muitas vezes não é do jeito que a gente planeja A viagem muitas vezes não é do jeito que a gente planeja Porque tá tendo obra aí pessoal Então eu achei, será que é por causa das obras Mas aí o Google Maps tá acusando que é acidente pessoal E aí 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 Se o Google Maps estiver meio doido né For obra mesmo E ele tá acusando que é acidente A não ser que foi isso E aí 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 Tem um dormindo lá na frente ali pessoal Eu tá dormindo no celular né E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Olha lá, Margeano também tá tudo parado, pessoal. Mas lá é comum, pessoal. Lá é normal. Lá é normal. Eu acordei seis horas da manhã hoje. Aquele frio virado no girai que tava lá, em Itamonte. E eu não fiz nem cafezinho hoje de caderno. Eu não fiz nem café. E nem água eu não peguei. A água que eu tenho... É a que tá no galão. Eu baseei três horas e meia de viagem. Quatro horas. Eu chego lá no cliente. Lá no cliente eu pego água. Resumindo, galera. Resumindo... Me lasquei. Entre aspas. O planejamento hoje não bateu não, galera. Como a gente é acostumado. As vezes pode ser obra, pessoal. Porque tem um guindaste aí na frente. Ali tem uma placa ali, ó. Que essa faixa aqui tá... Tá interditada. Lá uma plaquinha lá na frente, ó. Pode ser isso. Aí tá virando uma faixa só, pessoal. Mas o Google Maps mostrou que era acidente. Então pode ser que seja a obra e ao mesmo tempo pode ser que seja acidente também. Esse Google Maps ultimamente tá mais perdido que segue em triloteio, pessoal. Do que a azeitona na boca de banguela. Se upper a passagem, ó. Seu lugar, ó. Seu lugar, ó. Se surmão, ó. Seu lugar, ó. Seu lugar, ó. O que a gente está preencheado. Seu lugar, ó. Se, olha mesmo. Seu lugar, ó. É um kão. Por favor. Se inscreva no canal. 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 É muito, pessoal. É muito, pessoal. É muito, pessoal. Se inscreva no canal. Ficando tão bem, pessoal. Importantíssima essa obra aí. Era pra ter feito há muitos anos. Porque não é de hoje que você cata a região desse jeito, pessoal. Eu tô achando que esse Google Maps tá comendo jabuticaba pensando que é melancia, pessoal. Acidente? 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É igual aqui mesmo Se tivesse o anel viário pronto Pessoal Era só sair ali na Fernão Dias Pegar o anel viário E sair lá na Rodovia dos Bandeirantes É muito melhor Mais perto, mais rápido Você não precisava passar Por dentro daqui de São Paulo Aí as duas faixas aí Pessoal tá vendo Tá à esquerda Tá vendo Eu saí aqui na Fernão Dias Se pegar o anel viário Pessoal O rodo anel quer dizer Aí ó E ir embora pessoal Olha aí o jeito que tá ficando aí A estrutura Tá vendo aí galera Olha aí pra vocês verem pessoal Show de bola hein Top viu pessoal Isso há anos era pra ter feito já Isso daí Como vai trazer fluidez ao trânsito Vai melhorar muito pessoal Muito Eram uns projetos aí pessoal Que desde a Copa do Mundo Que nem o Cobra do metrô da Copa do Mundo Não finalizou até hoje Aí ó Salim Faramaluf A última saída Pra quem vai pegar Salim Faramaluf Aí é a merda Segurou de novo galera Segurou A bocada hoje não tá nada boa não Caramba Segurou de novo Vou sair na esquerda, pessoal Porque se a direita for Para entrar ali E passar a linha ali e estiver travando Vai estar travada a da direita E a esquerda aqui vai estar livre Aí eu fico ali travando E se está livre a esquerda aqui Mas não é ir bem isso não Não é de repente não A pegada é bruta Galera, a pegada é bruta A pegada é bruta Duas viaturas lá, pessoal Da galera do amor Do lado esquerdo Só no secador de cabelo, pessoal Parece que a Express está interditada, pessoal Não está passando nenhum veículo na Express A Express está interditada Pessoal Não está vindo nenhum veículo na Express Por isso que está aquela lambança de congestionamento Aqui está interditada uma faixa também Olha só O dia que eu passei aqui, pessoal Olha só que eu fiz entrega Ali em São Paulo, pessoal Não estava desse jeito aqui No interditado, essa faixa da direita Não estava tendo esses Esses B.O. aqui Ah, está tendo obra no viaduto ali Fique e liga ali a salinha E fará malufo, pessoal Aí é um melo Pode ser por causa disso É, mas está lá na rodovia dos bandeirantes, galera Lá em Caieiras Passando já o rodanel tranquilo Mas faz parte É coisas que acontecem nos planejamentos, galera Não tem horário para chegar lá na empresa Não tem horário para chegar lá na empresa também Mas quanto mais logo eu descarregar Mais logo para casa eu vou embora Mas para quem passou todos esses dias na estrada Você passar duas, três horas a mais Não vai mudar nada Logicamente que a próxima vez que for durante o dia Eu já não passo mais aqui, pessoal Agora Porque eu já sei como que está a situação aí Aí eu já tomo outro rumo na próxima vez Só passo aqui se for à noite Porque à noite é mais perto e muito mais rápido Como se diz, ruim por ruim, pessoal Nós estamos aí trabalhando com saúde Estamos indo embora para casa, graças a Deus, descarregando Mais uma viagem que Deus tem nos protegido nas estradas Mais uma ida e mais uma volta Então a gente tem que ter a paciência Vê as partes boas e não as partes ruins É investimento, melhoria para todos Quando o rodoanel ficar pronto Ainda vai ter a opção de De sair pelo rodoanel Aí já não vai passar mais por aqui, pessoal Ainda já não vai transitar mais Por ela marginal de ET É só se precisar vir para São Paulo mesmo Embora isso, acabou, galera Obra o arremate Exce nascimento Exce ver a mão Tá vendo aí, pessoal? Porque pelo jeito que eles estão fazendo lá o viaduto, que eles mexeram no viaduto lá, aquela faixa ali vai servir pra quem vai pregar a Salim Faramaluf, pessoal. Aqui eu vou continuar duas, normal, porque aqui é livre o trânsito, pessoal. É que tá tendo esse imprevisto aí que aconteceu isso. É livre, ó lá. Tá vendo? Vai ligar direto, pessoal. Tá vendo? Vai ligar direto, ó. O novo viaduto aí, ó. Vai ligar direto já. Vai melhorar muito, pessoal. Muita fluidez o trânsito. Aí eles precisam só mexer naquele semáforo lá na frente, porque aquele semáforo dá uma segurada. Vai mesmo assim. Vai pra entrar na marginal Tietê também, do lado direito aí, pessoal. Isso aí provavelmente é porque ali na frente forma uma bifurcação, pessoal. Nesse caso eu já vou cair na do meio, que a do meio anda mais. Um abraço aí, galera. Deus abençoe aí. Nós faz outro aí pra nós ver o resumo aí. Vai ir pra dentro aí. 11 horas e 20 minutos. 15 de agosto de 2024. Um abraço aí, pessoal. Inicia a outra aí. E aí E aí Obrigado.